e boa tarde gente aí beleza vou mostrar para vocês aqui ontem que foi feito aqui ó ontem um amigo meu tem uma máquina aqui aí onde foi aterrar lá gente vou mostrar para vocês que nós tá mudando as coisas aqui ó que nós tá ajeitando aqui onde que eu falei que nós ia aterrar que eu ia comprar terra aí tem um rapaz que trabalha aqui sempre comigo aqui ele falou para mim o mané você falou porque eu não passava a máquina aqui que aqui tava um longo né deixa eu mostrar para vocês aqui direitinho aqui tava um lombo tá vendo agora ficou até um barranquinho para descer aqui tava um morro eu vou passar a máquina chama a máquina sai mais barato que comprar terra aí a máquina veio aqui gente ó escavou já o buraco da lagoa já afundou mais ela ainda agora tá funda aqui ó gente ó com quatro e meio de fundo ainda falta dar uma ajeitada aí a máquina passou aqui ontem ó tem um pouco de água aqui ainda que não vai ajeitando ó como ficou bom aqui agora ficou tudo aterradinho eu fiz uma paredinha aqui gente com os tijolos que tinha que sobrando eu ia fazer o quartinho né aí por fim esse quartinho ficou enrolando enrolando aí eu peguei fiz uma paredinha aqui ó tá vendo fiz a paredinha aqui ó gostei a terra aqui do lado agora que eu vou fazer gente eu vou acabar de de erguer esse muro aqui ó eu erguei essa paredinha vou passar uma canaleta aqui no meio comprar uma tábua fazer um tipo de uma canaleta aqui para segurar mais vou erguer aqui ó essa paredinha aqui gente tá vendo aí ó é uma neve deu uma boa ideia cara se eu tiver comprar terra passa a máquina e a máquina veio aqui ó acertou tudo o terreno aqui ó só ficou lá em cima uma rampa que eu fui tirar beirando o muro lá que eu fiquei com medo de cair o muro do homem lá sabe aí fiquei com medo de cair o muro do vizinho aqui ó eu deixei um espaço lá sem tirar vai ficar senão tinha tirado tudo aqui lá ontem tinha chegado até aqui ó tá vendo aí já afundou mais a lagoa também olha como que a lagoa tá fundo agora só que vai acertar gente encher essas coluninhas comprar um plástico e por aqui eu tô ajeitando aqui gente igual falei para vocês porque o projeto meu é vender aqui você entendeu não é ficar mais aqui e para gente vender aqui a gente tem que dar uma melhorada então eu tô ajeitando toda essa parte aqui vou fazer o quartinho ali ajeitando gente para ver se vende tá meio escuro já finalzinho de tarde né eu vim só para mostrar mais para vocês vocês mesmo que nem fez isso aqui para toda semana tá postando um videozinho aí para vocês né tá vendo é a lagoa agora agora tem que ganhar um pouco de dinheiro gente e conforme eu ir ganhando e fazendo aqui tá vendo as galinhas já tá se ajeitando para dormir já né já tá toda elas aí deitando a parcada a parcada e porcada agora eu sorte elas de dia gente eles ficam andando o quintal aqui ó deixava só preso preso estressava os bichinhos agora deixa eles sortos aqui eles eles andam para lá mas você anda para cá as galinha já tá tudo já tá todo já se ajeitando já para dormir já tá vendo tá aqui ó as galinhas gente olha que bonita ó as cabrito também já tá tudo no uns cantinhos dela já os cabrita tá vendo a fofucha vai criar gente ela já não tá tá meio incuidona não sei se ela tá tá querendo já criar ou não não sei não eu acho que ela já tá criando essa cabrita que ela vai criar olha o jeito que ela tá tá vendo vem pra cá fofucha vem olha o cabritinho aqui olha o cabritinho olha que bonito a gente tá tentadinho o senhor tá tentadinho tá atrás da cabrita tá o carneiro tá atrás da cabrita a gente não cabe um finalzinho de tarde gente eu acho que ela vai criar ela tá meio incomodada pela criar tem que ficar meio de zoio nela então outra vez que ela foi criar gente essa cabrita aqui ela ela enroscou o cabrito deu trabalho pra minha filha pra minha filha desenroscar o cabritinho dela nasceu morto ela é uma cabritinha ela ela passe tá vendo ela tá meio peluda gente meio arrepiadona não sei por que ela tá desse jeito não ela é mansinha gente é bonitona olha gente olha aqui a bita né bita bita olha o badão gente olha olha cara de brabo gente olha aqui as cabritinhas também mostrando pra vocês aqui o final o final da tarde final do dia o jeito que é aqui né deixa eu abrir aqui fechamos aqui tem uma cabrita presa aqui né vamos sortar as galinhas assim que tá tudo eu vou deixar aberto aqui que se precisar entrar alguma bicha aqui ela entra tá vendo finalzinho de tarde o sol já tá se pôndo lá adiante gente olha o solzão já se escondendo lá se esconde pra lá tá vendo os cabritas aqui no jeito a cabritas eu acho que vai criar gente mais tarde eu vou vir ver ela aqui ó eu não lembro o nome desse cabrito aqui gente a irmãzinha dele é a Rebeca eu não lembro o nome desse cabritinho aqui ah esse é o Thor gente é o Thor agora lembrei né Thor 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 ó é filho dessa cabrita aqui gente fiz aqui aquela cabritinha aqui sendo teiada aqui ó é filha da Belinha né Belinha olha lá ó aquela é a Rebeca olha que bonitinha aquela é a Rebeca né Rebeca fala um oi pro povo hein Rebeca fala um oi pro povo olha a Beca aqui ó eee Rebeca é gente ó Thorzão ó a comida não tá fartando né muita gente sobra gente tá aberto uns bichos mesmo né uns galinhas olha que bonito aqui no final do dia gente ó mostrar pra vocês aqui no final do dia essa carneirinha essa cabritinha que tá no cio e o carninha tá atrás dela olha o trovão gente ele veio feio olha como que tá bonito agora o trovão ó eeeh trovão tá atrás da cabrita vou soltar o o gaúcho aí cês vai ver cê não vai dar um jeito cês sumir logo daí mostrar pro jeito já gente ó aqui já é tardezinha já agora acho que já é seis e pouco da tarde nem sei que hora que é mais que eu tô tentando puxar aqui pra ver a hora não tô conseguindo ver a hora não ó gente olha os porquinhos aqui ó ó ó vou ver ó a vermelha olha gente lembra das porquinhas elas estavam pequenininhas deixa eu virar contra o sol se dá pra ver melhor ó lembra aquela porquinha pretinha gente olha como tá bonitinha olha que sem vergonha a vermelha ó o Guina ó o Guina ó o Guina o Guina a fofucha acho que vai criar a fim a fofucha ó ó as porquinhas ela tá ali dentro tá meio moada tem que falar pra essa mãe ficar preparada que hoje é dia de fazer parte hein ó lá ela lá ó ó tá lá dentro lá a fofucha tem uma vanquinha essa aqui ó essa aqui ó é é confucha eu acho que vai tem a minha tristonha lá tá vendo vamos 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 pra lá vamos a porcada gente bebendo água fica surto né Guina ó Guina tem que falar pro povo o povo dá um joinha pra nós aí é só quieto sabe falar isso aí pra dar joinha ó subi gente com os pernilhos longos tá tacando aqui embaixo tá mordendo tudo aí então gente mostrou pra vocês um pouquinho do que nós tá fazendo tá vendo do que nós tá ajeitando aqui na chá que fecha a portilha aqui né Guina olha aqui o rio é olha o rio posso dar com os porcos tem que sortar aqui pros porcos olha Guina tem ovo lá vê lá não vai não é um cara que tem olha lá olha lá vê se lá tem ovo lá dentro deixa as galinhas quietas e vamos pra lá deixa elas vai sair tudo aí estão tudo dormindo já vão dormir ó gente ó tá mostrando pra vocês que agora né tomou igual eu falei pra vocês tô fazendo essas melhoras aqui ó cachação oi segura o ovo aqui deixa te dar um pouquinho d'água pra curar um pouquinho d'água aqui pra ela tem sal não d'água aqui pô aí gente ó só só pra vocês o jeito que ficou aqui ó ele tem que dar pão pra ele tá chegando eu vou pegar isso aqui ó não não lá na gaveta tem pão corre lá pegar dentro da gaveta da cozinha tem pão lá lá na gaveta cozinha ele não come aí ó mostrando pra vocês agora acabar de jeitar tá vendo ela tudo terra dali do que tinha ali no barranco tá vendo veio tudo pra cá ajeitar agora vai ajeitar aqui ó tapar aqui aí vou fazer um cercado não sei se eu faço um cercado aqui assim gente que eu faço aqui ó se eu faço uma cerca aqui mais uma aqui se eu faço um cercado aqui pra mim criar um pra mim criar uns outros tipos de galinha umas baia aqui ó lá ó o porquinho correndo aí gente compartilha pra gente nesse no youtube nos seus canais aí seus amigos passe pra frente aí se eu souber de alguém que vai lá corre lá que tá esperando se eu souber de alguém que quer comprar uma chacra com lagoa com vai ter piscina tem tudo essa chacra aqui e daqui uns dias vai tá à venda ainda já tá à venda se a pessoa quiser comprar assim pra ela terminar de fazê-la fica a critério dela se não eu vou ajeitando que tem que dejeitar ó lá entendeu ó os gatos as gataia a gente eita eu vou ajeitando se você souber de alguém compartilha pra nós aí no youtube beleza e vou ficando por aqui um abraço pra vocês o canal é o marcelo das cabras espera que o Guine vem trazendo um pão lá pra dar pro coelho da índia lá mandei mandei coisa pra ele comer cedo vai lá que ovo vai gravar você dando pão pro porquinho da índia ó joga joga aí pra ele tá lá joga tudo tudo come pão come ração aí compartilha pra nós aí gente beleza obrigado fui fui